Doideira, vocês estão vendo aqui meu setup normal e tal, só que isso aqui é falso Isso daqui não é meu setup verdadeiro, olha onde eu tô Basicamente no estúdio uma pessoa que vocês devem conhecer Cara, vamos dar uma olhada no que tem aqui de coisa boa O que você tá fazendo aqui no meu setup, Scorpion? Viu ruim? Olha, eu tava gravando vídeo aqui Tu tá gravando vídeo? Oi gente, isso aqui é o Lipongamer Galera, o Scorpion acabou de invadir meu estúdio, o que que tu ia fazer aqui? Eu vim aqui pra Curitiba, eu queria levar a placa de 10 milhões pra mim de presente Eu ia roubar minha placa De 10 milhões Eu quero, eu quero Mas é isso, Scorpion, vamos gravar um vídeo então? Vamos gravar um vídeo, o que você prefere, simbora Beleza, tamo aqui então já no jogo, Lipong A gente tem algumas perguntas, é pra gente se conhecer, conhecer eu, conhecer...